Música Oh, é nóis aqui de novo E aí galera, tudo mais ou menos E quem fala é Paulo Pavezz, do canal ProLegends E o vídeo que eu vou estar trazendo de hoje é sobre o Dead Star Mais um jogo que está free na Playstation Plus no mês de abril Vamos ver como é que é esse jogo aí Vamos lá galera, se não está inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele joinha E vamos para o jogo Vamos jogar, treinar Vamos jogar, né? Não precisa de treinamento para essas coisas, não Chega na hora e faz feio, né? Aí precisava ter treinado antes Vamos ver aqui, encontrar a partida Convidar o jogador Direto encontrar a partida Ah, dá para você escolher O tipo da nave Vamos ver Essa aqui Essa é do meio aqui Tem mais opções aqui por dentro ainda Velocidade Então você pode escolher entre velocidade, blindagem e escudo Essa aqui parece um pouquinho mais balanceada Vamos ver Desligna Beleza Acho que agora vocês escolheram três Bom Vamos ver o que vai dar Contra a partida Vamos ver Captura estação para aumentar o controle sobre canhão de defesa guardião Remain home Match start Vamos ver Vamos ver Tô perdidinho aqui, garante Nem o que eu tô fazendo aqui ainda E aquele um ali pra baixo Tá apontando Pode atravessar lá Vamos ver Pode Eita ferro Algo explodiu na minha cara Tem que pegar uma nave maior aqui Vamos ver O cara veio de me ajudar Porque o bicho tava me matando Eu não conseguia nem matar o bicho Pai Tem que pegar movies Tem que pegar uma nave maior aqui Vai receber O bicho vai seflower Ternal Vai se jawou Vou lá Vai colocar uma nave maior Vamos ver Vai É 也 reasonable backside É Entendido A Comanda é meio mu敗نا Davi Estou meio zoado aqui, meio estranho Estou meio estranho Desenvolvimento Desenvolvimento Entendi nada Já está desbloqueou aqui alguma coisa Mas não Ganhei 150 pontos, não sei o que eu fiz Upgrade Available Captura estações neutras Usando Ative Captura estações neutras Que risco will Onde é que ele tá indicando pra eu ir lá? Vamo lá! Estou percebido aqui agora Tem que vir destruir a base dos caras aqui Upgrade, available Upgrade, available Upgrade, available Upgrade, available Upgrade Não consigo acertar ninguém Fugir Fugir Vamo aí junto com meus amigos ali Que a gente me ajuda lá Ae Destruímos eles O controle aqui é muito ruim Muito difícil de controlar Uma Às vezes é questão de pegar o jeito também Mas o problema que eu vi aqui até agora é que O R2 atira Upgrade, available Upgrade, available Novo proprietário ganhou troféu ainda Upgrade, available Upgrade, available Um doido ali Upgrade, available Aí destruímos ele O que tem de upgrade que ele está tanto falo aqui Vamos seguir esse grandão aqui que ele está dando life para a gente Aqui que esse pontinho verde que ele está coletando aqui Vamos ver que está Vamos ver que está Vamos ver Tá bom, tomamos três bases ali já Vamos tentar mais uma vez, galera Vamos ver Upgrade available Upgrade Upgrade available Vai se morrer Upgrade Upgrade Bom galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais um jogo da Playstation Plus Que tá de graça Pro mês de abril Vamos ver A coisa vai se falando aí Não deixa de curtir, se inscrever no canal Pra gente se ver no próximo vídeo Até mais, valeu Tchau, tchau Tchau